Sempre que cê vem pagar de louca, vai me ver com outra E não adianta vir falar que eu sou ruim, que eu já cansei dessa garota Dessa história toda, não mereço ver você me tratando assim Você não tem o fundo do oço, parece que não é gato, é gato, é gato, é gato Mas liga pra mim, quando eu somo um pouco, tô saturado de viver todos os outros Ele é brazão, seu monstro Ele é brazão, né? Ele é brazão, seu monstro Sempre que cê vem subir, ele é brazão, seu monstro Não adianta vir falar que eu sou ruim, que eu já cansei dessa garota Dessa história toda, não mereço ver você me tratando assim Você não tem o fundo do oço, parece que não é gato, é gato, é gato É gato, é gato, é gato, é gato Você não tem o fundo do oço, parece que não é gato, é gato, é gato, é gato, é gato, eu já cansei dessa garota Hoje eu tô cabrinha, sempre surto e solan tudo é de uma linda Eu vi tudo, hoje eu te vejo por lá de baile Me dá uma sorra e o céu que era sorra Hoje eu tô cabrinha, sempre surto e solan tudo é de uma linda Ele passou e o céu que eu me lembro Hoje eu tô cabrinha, sempre surto e solan tudo é de uma linda Me dá um sorra e o céu que era sorra